e fala pessoal estamos de volta pessoal tô tentando tirar essa manopla não tô conseguindo mas eu vou fazer um jeito aqui não é ideia não que isso aqui não é ideia não é um jeito simples para que as pessoas consigam você conseguir tirar sem danificar porque isso aqui é daqueles que já tem o corte né o corte aqui do peso né já tem o corte então é simplesmente ó suja a chave de fenda fina de óleo ó vem aqui ó porque esse tipo de manopla quando é original assim geralmente vem com tipo de cola então você vem aqui ó colocou a chave de fenda com óleo e aí ó sem dificuldade tá vendo aqui ó simples né pessoal então essa foi só uma dica né eu queria passar para vocês aí e vamos para frente que atrás vem gente o outro não precisa porque o outro todo mundo sabe que é do acelerador é isso pessoal então não fique se perguntando como tirar porque aí você vai encontrar aí um jeito simples não fica mais perguntando porque agora tá simples para tirar sei que tem vários vídeos no youtube quando ele é fechado a gente pode usar aqui um jato né usar um jato de de ar né um jato de ar claro e aí ele joga para fora a manopla expulsa ela e assim vamos que vamos